Oi pessoal, quero mostrar aqui pra vocês, olha só, essas mudinhas que eu fiz da justiça, ela também é conhecida como capota vermelha. Eu fiz as mudinhas de estaca, olha só como elas já estão lindas. Essa daqui, eu fiz as mudinhas bem depois daquelas outras duas lá, ela não tá no ponto ainda de plantar na terra. Essa daqui e essa daqui já tem uns dois meses e pouquinho, já tá pronta pra plantar na terra. E eu vou plantar elas de fora a fora lá no terreno. Aí eu separei essas daqui, deu 14 mudinhas, que ela já tá pronta pra poder ser plantada no chão. Fiz ela toda, olha, a muda destaca. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando pra vocês passo a passo de como eu faço essas mudinhas. Eu vou fazer mais pra poder plantar mais. e eu vou plantar ela de fora a fora na cerca lá do terreno, pra poder tirar um pouco da visão da rua pra dentro do terreno. Aí essas daqui, eu vou deixar elas mais um tempo aqui, pra poder elas se desenvolverem melhor. Pra depois eu levar pra poder, né, plantar também, da continuação lá das plantas lá na cerca. Porque elas ainda não tá boas ainda, tá vendo? Não desenvolver o suficiente igual aquelas outras. Tchau. 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 Tchau.